Porque nessa Câmara, só repercute na cidade de Patos, se você fizer alguma coisa para chamar atenção, porque a gente tenta chamar atenção de forma positiva, se eu apresentar aqui um requerimento chamando Bonfim, aí vocês reprovam. Vocês que tanto cobram de Bonfim, vocês reprovam o requerimento. Que frouxidão é essa? Fica reclamando, engulam o choro, sabe? Engulam o choro. Vereador que não abre boca para aqui na tribuna. Engulam o choro a seco para não reclamar de secretário. É uma buraqueira desgraçada nessa cidade. A crítica vai no coro do vereador, vai no coro do prefeito. Agora no meu, o chicote não estala. Que eu não me calo. Não adianta o requerimento. Tem que vir para cá e abrir a boca. Eu queria o secretário Bonfim aqui. Mas essa câmara é frouxa. Essa câmara é subsidiente. Cidade de Patos. A buraqueira que acontece aqui é autorizada pelos vereadores da base do prefeito. Os vereadores da base do prefeito acham bonita a buraqueira. Porque se eu apresentar um requerimento, eles reprovam. Quinta-feira eu trago o requerimento convocando. Ah, eu quero ver o bocado de frouxo reprovar. Reprovem frouxos. Bocada de frouxos. Subsidiente. Engulam calados a seco a buraqueira de parto. Bando de frouxo. Agradec Turns. Bacada de frouxo.